Olá, vamos ao quinto vídeo dessa série sobre mãe narcisista, características da mãe narcisista. Lembrando que eu disse lá no início, no nosso primeiro vídeo, que você pode utilizar deste material que eu estou disponibilizando também para identificar o pai narcisista, o filho narcisista, a filha narcisista, o esposo, a esposa e até o amigo narcisista. Vamos lá, mais uma questão é com relação a momentos de lucidez, ela exibe momentos de lucidez. Como a mãe narcisista é humana e não é uma máquina, não é interruptamente insuportável, mas passa por momentos de lucidez, em que consegue, de modo breve, conter sua atitude abusiva. Esses momentos de relativa paz e harmonia, no entanto, são, infelizmente, exceção. Eu atendo pessoas que estão vivendo esse quadro há 40 anos, 50 anos, e ainda fica mais complicado, porque se ela tem aí 40, 50 anos, essa mãe já está lá com 70 para 80 anos. Então, é muito mais difícil lidar, porque agora ela tem uma outra questão, que ela é idosa, vai ser muito mais complicado. Então, a norma narcisista é o oposto disso. A triste realidade é que estes curtos intervalos de aparente calmaria doméstica são seguidos de longos, longos, longos períodos de tristeza e conflito, como eu já disse. Uma outra questão, muito importante, é que a mãe narcisista, ela é vingativa. Quem encontraria a mãe narcisista paga, e pode pagar muito caro, paga com sua reputação e também com seus relacionamentos, pois a mãe narcisista não tolera ser questionada, esquecida ou abandonada. Lembra como nós falamos lá atrás das crenças centrais de abandono e desamparo, né? Então, a filha de mãe narcisista, que se atreve a recusar o papel de atriz coadjuvante e acessório da própria mãe, acaba tendo que lidar com as consequências de uma campanha maliciosa contra o seu nome. Então, por ser dissimulada e possuir dotes artísticos de primeira qualidade, isso diz da questão da manipulação, de ser expert em manipulação, e se ignorada pela filha, coloca a máscara de mãe coitada, né? Aí vem a questão da vitimização, de ser coitadinha, né? Aí, como eu falei da questão da idade, já é uma pessoa idosa, né? Então, ela conta com a ajuda também de alguns chavãs, tipo, eu fiz o melhor que eu pude, né? Isso projeta uma imagem de mártir para convencer a todos de suas supostas boas intenções e de toda inocência. Então, se acreditar, se você acredita, aí de acordo com os vídeos que eu exibi, é claro que pode ter mais alguma coisa, ou nem tudo, né? Está identificado na sua mãe, mas se você acredita que tem um relacionamento, né? Vamos amplificar, um relacionamento narcisista e deseja curar as feridas do seu trauma e implementar mudanças positivas, agende uma consulta online, acessando o meu WhatsApp, que está disponibilizado na bio do meu Instagram. Eu posso, eu quero muito ajudar você. Estou aguardando o seu agendamento. E aí E aí